Vai fazer uma transformação hoje na Rosemary Barbosa, que é a nossa telespectadora. Tudo bem, querida? Bem-vinda, que linda, tudo bom? Oi, filho, querido, você tá bem? Eu tô bem, e você? Também, tudo jóia. Maravilha, olha, a Rose maravilhosa que vai ficar mais gata. É, quero saber, quero saber tudo que envolve essa transformação do dia de hoje, mas também quero saber, telespectadora do Mulheres, há quanto tempo? Ai, há muito, muito tempo. Ah, é? Desde 2020. Ah, gosto! E aí, como é que surgiu? Aprendi a assistir com a minha mãe. Ai, que bom! Mamãe é telespectadora mais antiga, então, como é que ela chama? Maria. Dona Maria, obrigada, viu? Com certeza tá assistindo a filha. E com a minha tia também, que tá ali. Como chama a tia? Joana. Tudo bom, Joana? Bem-vinda também, obrigada pela presença aqui, que gostoso. Que legal. Tá realizando o sonho hoje. Tô. Você tá de microfone, né? Porque eu fico conversando. Tá, tá sim. Tá tudo certo, então tá bom. Tô de microfone. E aí, me conta, como é que foi conhecer a Rose? Essa maravilhosa, minha amiga maravilhosa, a Rose, mandou mensagem, no meu Instagram, pedindo pra participar da transformação, contando que tava com o cabelo muito preto, que queria se livrar da cor escura do cabelo, pra facilitar também o dia-a-dia e a vida dela, porque os branquinhos, quando se colore de preto, aparece com 10 dias, né, Rose? Isso. Aparece assim, rapidamente. Muito. E aí, eu falei, vamos fazer um teste, vamos ver se o cabelo resiste, a remoção dessa pigmentação, porque é uma pigmentação mais escura, automaticamente é mais difícil de remover. E aí, fiz o teste, passou no teste, tá aqui hoje. Ela estava com o cabelo bem escuro, bem preto mesmo, a base, e eu removi através de fios um tom de um chocolate quente, trabalhando esses fiozinhos, dá pra ver aqui já, Rê, ó. Dá pra ver, mesmo tendo ainda... É, já começa a perceber... Molhado, dá pra ver. É, do marrom, do chocolate, começa a perceber mais esses fiozinhos mais claros. Já tem uma luz, né? É, e daí por diante, ela não vai mais passar essa cor escura, né, Rose? Não. Não vou mais. Eu falei, Rose, eu vou brigar com você se você passar preto de novo. E por que você passava preto? Porque era mais prático? Ah, eu vou cobrir os pretinhos, os branquinhos e pronto. Porque era mais prático, eu fazia eu mesma em casa, rápido. Ah, eu fazia em casa. Eu mesma que pintava em casa. Mas o que você tava achando? Tava ficando pesado o visual? Sim, tava ficando pesado e como eu perdi muito peso e perdi muito cabelo também, né, por um procedimento que eu passei, aí eu falei, ah, eu acho que foi quando eu decidi mandar a mensagem pra ele. Ah, eu vou tentar. Vamos, eu vou ver. Ganhou o presente. Aliás, que presentão, né? Presentão maravilhoso. Nossa, vai embora maravilhoso. De aniversário, que eu faço aniversário esse mês. Ah, é? Que dia? Dia 24. Ah, tá, daqui a pouco, tá aí. Vai virar o ano já com um visual diferente. Começa o ano novo de cabelo novo. Boa. 24 de fevereiro ou de março? De fevereiro. Agora de fevereiro. Ah, o meu é março. Esse ano. Ah, 24 também. 22. 22. Quase um mês depois. Tá bom, estamos chegando. Bom, Rê, aí é o seguinte, a gente fez a cor, trabalhei bastante essa iluminação pro cabelinho da Rose, eliminei bem aquelas cores mais escuras e aí vou eliminar 4 centímetros do comprimento dela, pra que esse cabelo possa ficar ainda comprido. Faz tempo que ela não corta, ela disse que fez, ela falou que passou por uma cirurgia, foi uma bariátrica, né, Rose? Sim, fiz bariátrica faz 3 anos e meio. Olha, 3 anos. E esse é um efeito colateral mesmo, né, bariátrica, normalmente perder alguns fios de cabelo, né? Quando faz, perde-se muito, o cabelo fica muito frágil, né? E aí, o corte, o que eu preciso? Eu preciso fazer um corte pra dar um pouco mais de volume pra ela. O que você enxergou no rosto da Rose que precisa no corte? O rosto dela é pé de cabelos mais para o alto, para cima. Nada de cabelo muito reto, muito muxo. Isso faz com que o cabelo fique mais pesado. Tudo que eu fizer com camadas e repicados e movimento, eu vou levantar. Eu vou dar um falso volume pra ela. Então, isso envolve a técnica e o ângulo que eu vou cortar o cabelo da Rose. Isso favorece também para a finalização dela. Ela pode enrolar, ela pode escovar, pode fazer uns bucles, enfim. Ter um cabelo com um corte bem feito, que vai dar a ela praticidade e facilidade pro dia a dia dela. É uma mulher que trabalha muito, tem pouco tempo de ficar se arrumando. Ela já me contou um pouco da vida dela. Isso é importante pra que eu possa fazer um cabelo que também se torne prático pro dia a dia. Que atenda o dia a dia. Não adianta nada um cabelo complicado, que não dá tempo da gente arrumar depois, né? É, exato. Finalizações, os produtos que ela vai usar, que isso é muito importante também. A gente vai falar um pouco de finalizações hoje, né? Exatamente, esse é o assunto que a gente escolheu pra conversar um pouquinho mais hoje. Eu quero saber qual que é a importância de escolher uma boa finalização que condiz com o nosso cabelo, com o que o nosso cabelo precisa. Principalmente para meninas que tenham um cabelo semelhante ao dela. Que é um cabelo fino, é um cabelo liso e que é um cabelo que às vezes ele pode ficar pesado, com excessos de finalizações ou até mesmo perder aquilo que ela mais deseja, que é o volume. Quem tem pouco cabelo e ralinho vai sempre querer ter volume no cabelo. Verdade. Então, nesse caso, existem vários truques, vários segredos e várias ferramentas que a gente pode estar utilizando pra evitar esse efeito negativo no cabelo da cliente. Conta algumas delas, então. Por exemplo, a gente tem aqui alguns produtos. Esse produto, por exemplo, não é um produto pra rose. Por quê? Ele é um produto à base de óleo. Ele pode criar... Esse é aquele óleo finalizador. Esse é o óleo e o silicone. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Mas, para o cabelo dela, eu posso criar muito peso nessa fibra e fazer com que o cabelo da Rose fique com um aspecto de pesado ou de sujo. E, por mais que ela escove legal, por mais que ela faça bastante lavagens com bons shampoos... Por favor. Você tem aí? Ah, eu tinha uma toalhinha aqui. Não, Gabi, pega pra gente. Ah, esqueci minha toalhinha. Porque assim eu quero mostrar pra turma qual é a consistência, pra gente saber exatamente qual é o tipo de cabelo pra pessoa identificar em casa. E daqui a pouquinho, é que você botou um pouco mais, mas daqui a pouquinho você faz esse movimento aqui, sua pele vai ficar como se fosse um veludo. Isso é sinal que ele já é volátil, já foi embora e o que ficou realmente é o tratamento. É o que vai hidratar. Esse é o verdadeiro, realmente. Ah, entendi, que legal. Aí, outro segredo, para quem tem um tipo de cabelo como o dela, é não colocar um excesso. Se precisar colocar, coloca-se muito pouco. Mas para quem tem um cabelo do estilo dela, um cuidado muito importante, que é o legal, são os mousses. Ah, deixa eu ver. Então, o mousse, esse aqui, ó, esse mousse é muito legal, porque a Rose e as meninas que quiserem colocar, pode passar no cabelo, pode fazer a escova, não precisa somente, não precisa de passar a quantidade. Você passa e espalha, ele tem um efeito muito gostoso, Rê, um efeito de tranquilidade no fio. Mas ele tem tratamento aqui. Tratamento. Nossa, que cheiro bom. E esse tipo de mousse não tem álcool, então ele não pesa o fio. Mas esse não é uma mousse de modelar o cabelo. É. É uma mousse de modelar? Para modelagem, para wave, para babylisa. Mas ele vai deixar o cabelo mais endurecido depois que secar? Mais firme, não duro, porque não tem tanto álcool. Ah, tá. O que deixa o cabelo mais duro é aqueles que contém muito álcool. Aí o cabelo fica áspero, fica pesado, as pontas ficam meio espigadas. Porque o óleo, aquele óleo de silicone, não é para modelar. Então esse aqui é para quando a gente quer mais volume no cabelo, como você falou, que é o caso da... Como o caso da cliente, que é o caso da Rose. Ele vai ser mais suave, ele é mais leve. E para esse tipo de cabelo, ele não cria um peso muito grande na fibra, né? Entendi. Ele cria um peso muito grande no cabelo da Rose. Rose, pega meu pente aqui. Nossa, eu gostei muito do cheiro desse... Pente caiu num lugar bem difícil, né? Aí... Ah, mas é sempre assim, quando o telefone cai no carro, ele cai aonde? Ah, é no meio. Naquele lugarzinho, naquele pão, que é impossível de pegar. Naquele pão, você não consegue pegar. Não é? Aí a gente tem que parar o carro, botar o banco para trás, enfiar a mão. Olha. Aí o pente vai cair aonde? No lugar mais errado do dia. Não é? E esses finalizadores são muito importantes. No caso de uma boa escolha, para que o cabelo dure bastante e fixe bem. Um outro finalizador que ela poderia estar utilizando também... Qual? São os sprays. Ah, no caso de quem quer volume. O spray pode passar, vai querer volume, fixação e modelar o fio. Tá. Vai pular o carnaval, pode passar no cabelo, vai durar o dia todo, ele vai segurar aquela forma e vai te dar um efeito de anti-umidade no cabelo. Cheiro de festa, né? Cheiro de festa, né? Ai, que delícia. Ai, eu adoro. Adoro o spray, menina do céu. Já usa para todos os efeitos. Agora, esse daqui também é legal. Que tipo de finalização que ele faz? Eu tô chamando de multifinalizador. É um leave-in líquido, vamos chamar de leave-in líquido. Esses são mais suave, pode passar no cabelo da Rose. Ele parece um creme, um condicionador. Ele é mais levinho. Ele é diferente daqueles leave-ins que são os cremes e condicionadores. Esse não pesa tanto, Rê. Ele é bem mais suave. Pode aplicar no cabelo dela se você quiser. Nossa, gostoso. Espalha nas suas mãos, você vai ver que hidratante maravilhoso. Aliás, fica para você. Pode passar. Esse é bom para cabelos coloridos, cabelos loiros. E pode passar depois de seco também? Pode. Ou é melhor molhado? Melhor molhado. Umedece, você passa, ele ajuda a desembaraçar, proteger os fios. Aproveitar que tá na mão, já passa aqui, né? Passa. Depois eu deixo no seu camarim pra você. Ah, adorei. Obrigada. Isso é muito bom. Pra proteção térmica também. Aham. E é um produto que ele é leve, tá? Ah, que maravilhoso. Então ele não pesa tanto, viu, Rê? Ai, obrigada. E é termoprotetor. Termoprotetor. Você que escova todo dia, né? Todo dia. Pois é. Temperatura no cabelo. Então é muito importante, tá bom? Você também passa a temperatura no cabelo? Passo. Direto? Uso muito chapinha. Meninas que usam chapinha. Vou até aproveitar a sua pergunta. Chapinha é maravilhosa. Porém, tem algumas pessoas que almoçam, jantam e dormem com a chapinha debaixo do travesseiro, né, Rose? É eu. Olha lá, a Rose, a Sérgio viu. É o caso da Rose. Rose, fala. Agora, algum finalizador desses aí não pode usar quando vai usar a chapinha? Eu tenho a aflição do óleo de silicone. Tem. Eu tenho a impressão de que vai fritar o fio. Esse daqui e este daqui. Este daqui não deve ser usado. Ele é mais como se fosse um peso maior. É um óleo mesmo. Este é para cabelos mais grossos e mais resistentes. E isso daqui que está super na moda. Vou até abrir aqui, ó. Está zerada. Nossa, dá para perceber que ele é diferente do outro que eu mostrei. Ele é mais consistente. Bem mais forte. Mais pesado. Para cabelos grossos, cabelos cacheados, cabelos que passaram por progressivas em geral. Isso daqui também não. O que é isso? Mais pomada. Essa pomada você até pode usar nas suas crianças. Nas suas adolescentes, crianças, né? Essa pomada está super na moda. São pomadas que colorem o cabelo. Cuidado para ficar roxo. Ai, que legal. Passa no meu cabelo. Pode passar? Pode ficar roxo, não tem problema, não. Depois eu lavo, sai. Ai, que eu peguei pouquinho. É, pode passar mais. Vamos deixar roxo, vai. Pode passar roxo. É carnaval mesmo. Lavou, saiu? Olha lá, sai. Lavou, sai. Olha que legal. Ficou bonito. Olha aí, gostei. Gostei. Mostra aqui mais pertinho, ó. Pintei o cabelo do Silvio ao vivo, gente. Olha que legal. Você pode. Agora, esse daqui jamais, que é o que você falou, na chapinha não pode. Vai pesar o fio também. Por causa dessa cor que tem. E vai fazer aquele... Vai cozinhar aquela fibra. Então, se fizer isso, ensinar que o cabelo tem muito peso no fio, o cabelo está com muita umidade na fibra. Isso é muito perigoso e pode cozinhar seu cabelo. É como se um ferro de passar roupa viesse na hora, né, aquele ferro chapando e cozinhando o fio. Não façam isso. Agora, vamos aproveitar... Desculpa, pode falar. Pode, pode. Você ia falar da chapinha. A chapinha não é pra ser usada todo dia. Meninas, por favor, abandone a chapinha. Não, pode usar. Mas assim, uma vez por semana. Tá bom. E de preferência, antes da chapinha, seque o cabelo. Dá uma bela, uma secada, uma meio escovada. Não fica passando chapinha com o cabelo molhado e nem muito menos com o cabelo embaraçado. Querendo desembaraçar o cabelo com a chapinha. Aí vai arrebentar. Isso é um crime pro fio. Então a gente deve fazer um revezamento. Isso. Usa um dia por semana a chapinha, depois o outro usa um secador, modela com outros utensílios. Aquelas escovas que estão na borda, giratórias, rotativas. Também é legal. É ótima. Cuidado. Eu quero uma dica rápida só pra quem vai pular carnaval agora, quer colocar um glitter no cabelo, quer fazer um... Sei lá. A pessoa vai pro bloco. Tá chegando o carnaval, né? Tá. Você dá uma dica pra essas pessoas agora? Dou. E aí termina de contar, então, sobre o cabelo da Rose. E eu sei que você tem dicas fantásticas pra dar de lançamento e tudo mais. Essa galera que vai pro bloco, pular em geral, o glitter tem que ser passado, pode passar bem pouquinho. Não coloque nada na raiz pra que não acumule, que não grude no seu couro cabeludo. Muitas pessoas colocam em excesso. Passa no meio e nas pontas. Usa as pomadas pra colorir, que são laváveis. Pode passar também, porém pouca quantidade e sempre lavar o cabelo depois. Tá. Não durma, jamais durma com esses produtos no cabelo. Como também a maquiagem também que não é bom. Inclusive o travesseiro agradece, né? Nossa mãe, com certeza. Você conta, então, agora do corte dela. Eu vou ali e você vai dar um recado daqui a pouco, tá bom? Ponto um segredo maravilhoso pra vocês. A gente já se vê com a Rose pronta. Que linda Rose, gente. Finalizando aqui a parte de cima, porque a Rose me pediu que quero um cabelo com movimento, um cabelo com repicado e já foi feito tudo isso no cabelo. Muito bom. Tamo aqui fazendo as combinações de carnaval. Você vai pular onde, hein? Eu vou pra avenida, porque se eu não for pra avenida... Olha, eu até arrepiei. Eu até arrepia. Vou chegar... Mas você vai desfilar ou você vai assistir? Não consegui fantasia. Eu queria desfilar, mas não consegui. Aí eu vou pra avenida no sábado, vou assistir de camarote, até as oito e meia da manhã. Menino, que delícia. Vamos comigo? Aproveita, meu amor. Ai, eu vou ficar em casa. Obrigada. Eu já fui, já matei minha vontade de ir pro Sambódromo uma vez. Pra mim tá bom já. É bom demais, né? É muito bom. É emocionante. A próxima vez que eu for pro Sambódromo eu quero desfilar. E vamos... Ai, vamos junto. Vamos junto. Então pronto, vamos combinar. Adoro. Vamos mostrar um negócio pra você antes? Vamos. Vamos mostrar como chegou a... A Rose. Olha essa moça ali, olha. Gente, Rose. Menina do céu. E eu vou dizer, eu já vi a Rose. Era a prima dela. É, não é a Rose não. Não é a Rose não. Eu já vi a Rose depois. E vou te falar. A Rose foi embora. Ficou belíssima. A Rose foi embora, veio a irmã dela. Veio. Ela mandou rapidinho vir pra cá. Olha só. Esta Rose aí de cabelos pretos, longos e cabelo assim sem vida. E realmente pesa, né? O preto assim. Triste. Triste. Não tava com cara de que eu samba a Rose não. Mas a Rose vai sambar sim porque a Rose ficou... Vai do carnaval batendo o cabelo. Vai sair na avenida, né? Só de cabelo. Nem que seja na Avenida Paulista daqui a pouco. Vamos entrar, Rose. Rose. Vem pra cá, Rose. Olha isso, minha gente. Que cabelo. Gira, gira aí. Olha isso. Olha que bonito. Deixa ela parar um pouquinho pra dar uma olhada aqui, ó. No monitor, porque eu sei que a Rose não viu ainda. Olha que bacana. Olha esse cabelo. Olha que efeito. Vira, Rose. Vira lá, Rose. Agora veja você. Olha lá. O seu cabelo. Mulher do céu. E aí, amiga? Diga-me tudo. Não esconda nada. Gostou, amiga? Amor rosa. Muito linda, né? Olha isso. Ele rosa e não é de hoje, né? Olha como ficou linda essa cor. O que você achou da cor, Rose? Amei a cor. Faz tempo que eu queria mudar um pouquinho de cor. Não deu um... Deu uma iluminada, assim, no rosto, né? Mas é isso. Deu uma iluminada, modernizou. E um cabelo extremamente fácil pra que você trabalhe muito. Já tem um cabelo prático pro dia a dia e fácil de você arrumar. O corte tá belíssimo. Essa franja tá linda. Olha isso. Deixa eu mostrar mais um pouquinho da cor aqui pro pessoal em casa ver. Ó. Ó. Olha isso, gente. Ó o movimento. Show. Show, rei. Olha isso. Ai, que espetáculo. Ficou uma avelã com mel. Aqui tem cobre, aqui tem a caju e aqui tem dourado. Gostou? Amei. Tá feliz. Gostei. Muito feliz. Vai pro samba agora. Muito obrigada. Agradeço muito. Gratidão. Tá. Obrigado. Que bom. A gente quer agradecer a presença aqui, viu, minha linda? Ah, vocês são sensacionais. Ah, querida. Quer mandar beijo pra alguém? Sim. Quero mandar beijo pra minha filha, Beatriz. Infelizmente ela não pôde vir. Ah, que lindo. Minha tia que veio me acompanhar. Tia tá aqui, já conheci. Minha mãe, meu marido Paulo. Pra todos. Que linda. Que linda. E pra vocês, especial, né? Obrigada. Ah, que bom. E feliz ano novo, você viu, né? Vai começar o ano chinês, você já começa. Feliz ano novo pra todo mundo. Com o pé direito. Isso, com o pé direito. Lindona. Parabéns, feliz aniversário. Ó, eu tô facinho. Tô lá na frente do Pujol, facinho. Tô facinho. Tô facinho, ó. Chega mais. 335, não é muito facinho não, viu? Alfredo Pujol, 335, metrô Santana. É bem fácil o acesso. Telefone 2976-7932 e o 2973-9834. Vou trabalhar a semana toda, até no sábado estarei trabalhando. No sábado? Vou trabalhar até as 13, 14 horas. Aí depois vou pra avenida, né? Eu também preciso divertir um pouquinho. Tá certíssimo. Então, pode ligar, marcar horário no meu Instagram. Tem também o WhatsApp do salão lá no meu Instagram. Aproveite e mande mensagens, me segue no Instagram. Silvio Rezende, oficial. Sabe o que que tá facinho? Hã? Liga lá. Liga lá. Se marca horário. É verdade. Liga lá, facinho. Aí você agenda rapidinho. E segue também no Instagram, também é fácil. Arroba Silvio Rezende. Obrigado, Rê. Querida, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom prazer te conhecer. Dá um beijo na família toda. Será nada. Obrigada. Bom samba. Bom carnaval. Aproveita. Bom carnaval pra todo mundo. Divirta-se a vida é bela. Quarta de cinza você tá aqui. Estarei quatro de cinza. Então fechou. Sambando aqui. Até lá, meu amor. Até mais, Rê. Beijo, tchau. Muito bom, né? Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Tchau, tchau.